Até agora, 11 vítimas da golpista procuraram a polícia civil, mas a delegada acredita que o número seja maior, já que o caso é constrangedor. Eram duas personalidades muito diferentes e por isso muito difícil de imaginar que pudesse ser a mesma pessoa. Cartas de amor, umas longas, outras mais curtas. Todas foram escritas por Bruna dos Santos Oliveira. Ela usava, segundo a delegada, as palavras certas para conquistar cada vítima. Se dizia apaixonada. Se dizia, a cada carta, uma mulher ainda mais realizada. Claro, sempre se passando pelo Fernando, um homem doente que estava em São Paulo, internado com câncer. E era essa doença que a Bruna usava para conquistar a confiança das vítimas. O câncer serviu para ela arrancar 130 mil reais de várias mulheres. Essa psicóloga explica por que as pessoas caem nesse tipo de golpe. Não é porque essas mulheres são mulheres que são carentes, são mulheres problemáticas, ou são mulheres que têm algum perfil específico. Não é isso. Todos nós, seres humanos, temos. E a grande sacada é, estelionatários, eles sabem identificar o que te falta e ele te dá aquilo que te falta. E a Bruna, mesmo depois de aplicar todos os golpes, não desistia do relacionamento. Depois de arrancar dinheiro das vítimas, ela queria reatar o namoro. Bruna chegou a contratar dois detetives particulares. Um deles prestou depoimento na delegacia e disse que ela queria saber o passo a passo de cada uma das vítimas. Ela também sente necessidade de manter o namoro com essas pessoas. Segundo a delegada, Bruna começou a aplicar o golpe em 2013. Várias mulheres casadas e até homens caíram na história contada pela golpista. Nessa ligação, Bruna se passa pelo Fernando. Perdoa por ser apaixonado pelo seu cabelo. Perdoa por amar o seu jeito de ser. Perdoa por ser apaixonado por você. Todas as vítimas eram bem-sucedidas financeiramente, escolhidas a dedo. Trabalho bastante com isso, com pessoas que têm essas dificuldades de autoestima e pergunto, quem não tem, né? Todos nós temos os nossos pequenos buracos que precisam ser preenchidos. Mas precisamos aprender que esses buracos são preenchidos por nós mesmos e não por ninguém, nem algo, nem nada que possam nos oferecer.